Ofertas da quinta filé do supermercado Sertanejo Smart. Peito bovino seis e noventa e nove o quilo, chão de fora e paulista treze e quarenta e nove, bisteca doze e noventa e nove, cebola o quilo, dois e noventa e nove, e óleo de soja sinhar novecentos ML, três e cinquenta e nove. Quinta filé é no supermercado Sertanejo, em frente a rodoviária de Brasileia.